Música A pessoa veio para correr Agora a gente tem que correr Tá na hora de correr agora É, vai ficar difícil, a gente corre pra montanha russa A pessoa veio pra correr ou pra andar na montanha russa? É brincadeira isso aqui As pessoas aqui estão na corrida Corredor, corredor, corredor Corredor, corredor Tudo, tudo A maioria A pessoa aqui não leva nada a sério Corredor O bom de ir na montanha russa Na hora da corrida É que a gente senta, né? O bom é que a gente senta Descansar as perninhas O GPS vai achar que a gente é super corredor agora Uhul Uhul As perninhas As perninhas As perninhas Os As perninhas Aonde no Brasil você vai ter uma corrida que você vai andar na montanha russa no meio do percurso. É sensacional! É incrível! Eita que o povo fica descabelado. Acho que esqueceram da gente. É incrível! 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 É incrível!